Música Avião sem asas, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, púbio sem frajola, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, mochecha sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, meu amor sem amasso, sou eu assim sem você Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração Eu não desisto hoje de você, minha solidão é o pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que, uau, por que? Futebol sem chupeta, sem julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não desisto longe de você, minha solidão é o pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo